Hoje foi que averti, mas hoje já nem sei, me levo para o mar. Invera me larguei, vento nessa torre, meu corpo sem lugar. Oh, quisera esquecer a moça que se foi, do mar de Vera Cruz. E o pranto que ficou, da morte que sonhei, nas coisas de um moral. Oh, nos rios me larguei, correndo sem parar, buscava ver a cruz nos campos e no mar. Mas ela se soltou, longe se meteu. Quero em outra mansidão, um dia ancorar, e aos ventos me esquecer. E ao vento me amarrei, nele vou partir, atrás de Vera Cruz. Oh, quisera encontrar a moça que se foi, do mar de Vera Cruz. E o pranto que ficou, da morte que sonhei, nas coisas de um moral. Oh, quisera encontrar a moça que se foi, do mar de Vera Cruz. E o pranto que se foi, do mar de Vera Cruz. E o branto que se foi, do mar de Vera Cruz. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh